Música Quarto lugar, muita gente reclamaria, mas a equipe feminina de Floretti sabe bem o que teve de superar para chegar lá. Vale sim comemorar. Faz a gente enlouquecer, faz a gente dizer coisas, para depois se arrepender. Um trio desafinado na cantoria, mas com o Floretti na mão, Maju Hertotes, Thaís Rochel e Silvia Rothfeld formam um belo time. Cada uma com sua característica na competição por equipes do PAN. Eu sou muito ofensiva, então o pessoal segura Silvia, segura. Eu sou oposto, eu sou bem mais defensiva, tenho bem mais confiança nas minhas ações de defesa ou de contra-ataque, mas eu sou ofensiva. Eu também acho que eu também tenho que tomar um pouco de cuidado. Contra a Argentina foi assim, Thaís e Silvia mais agressivas e Maju administrando os pontos. Dessa forma, as meninas do Brasil fizeram um confronto emocionante. Venceram por 45 a 42 e passaram para a semifinal. Já vale pelo fato de ter ganho da Argentina, né? Isso já vale bastante. Não como a equipe feminina do Floretti do Brasil havia conquistado uma vaga na semifinal dos Jogos Pan-Americanos. Quer uma dimensão desse feito? Ouça a história do André. Durante a partida contra a Argentina, André, irmão de Thaís, estava em São Paulo e me ligou. Quando eu liguei para você e você falou, não, ganhou da Argentina, eu falei, agora que eu estou saindo. Eu fui para o aeroporto sem passagem, sem nada, saí correndo atrás das empresas aéreas para falar assim, olha, preciso estar no Pan uma hora no máximo, né? Quando ele entrou no avião, as brasileiras já haviam perdido a semifinal para a Venezuela e estavam disputando a medalha de bronze contra Cuba. Unhas ruídas, eu lembro que estava 15 a 14 para o Brasil, 15 a 14 para o Brasil. Aí deu até uma emoção na hora lá, estava o pessoal do lado, não entendia o que estava acontecendo. Mas as cubanas reagiram e venceram o confronto. O trio brasileiro terminou na quarta colocação. Melhor desempenho da equipe feminina do Brasil na história do Pan. André não conseguiu ver nenhum jogo, mas pelo menos chegou a tempo de dar um beijo na irmã Thaís, que fez história. Ainda bem que ela e as outras meninas fazem um trio de esgrima e não de samba. Depois vem aquele calafrio e não de samba, ele não faz perder o desafio. A gente cantar bem, né? E um destaque também na esgrima para a Clarice Menezes, que tentou a classificação. Ela é pentatleta, tentou a classificação para o Pan no pentátulo. Ela compete na esgrima há apenas três anos. Ganhou o bronze no espada feminina, na categoria espada feminina. E ela derrotou a número seis do mundo, uma canadense que tinha sido medalha de bronze, medalha de prata, perdão, em Santo Domingo. Então, um destaque interessante da Clarice Menezes, que é muito difícil a esgrima você competir. Ela há apenas três anos já chega num Pan e consegue medalha. Ela foi atrás da esgrima, ela até comentou que ela foi atrás da esgrima, porque era o mais fraco dos cinco esportes dela no pentátulo, acabou dando nisso. Deu certo, né? E no florente feminino, por equipe, a Venezuela conquistou.